Música 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 Pensa, braba, braba Baby, se molha, se rebola, na cartola Acende o beck e depois rola Você cola em mim sem cola, Gucci dentro da sacola Eu passo a minha cota, passo o resto quando sobra No caminho da sombra, são vários querendo roubar minha vida e ninguém rouba Abençoado hoje, meu carro tem cinco rodas Sei que eu sou falho, mas no final isso me renova Rock, está bem, na minha bolsa tem uma coisa que você não tem Hoje é só vivo que eu sonhei, quando eu vi já não tinha ninguém Pesca no bolinho que eu já separei, pra você pilotar sim, tem que merecer Se curva de em cima de mim, querendo fuder, hoje você vai pensar em mim quando acontecer Rock, está bem, na minha bolsa tem uma coisa que você não tem Hoje é só vivo que eu sonhei, quando eu vi já não tinha ninguém Ninguém Raba, raba, baby, se molha, se rebola, na cartola Acende o beck e depois rola Você cola em mim sem cola, Gucci dentro da sacola Eu passo a minha cota, passo o resto quando sobra No caminho da sombra, são vários querendo roubar minha vida e ninguém rouba Abençoado hoje, meu carro tem cinco rodas Sei que eu sou falho, mas no final isso me renova Baba, molha, vai, bitch, se molha Cinco negros de jaqueta e tu doida pra dar xota Bola, bola, enche meu bolso de ganta Deixa eu te lembrar, quer pra ver se agora tu se toca Me aplaude tipo foca, meu verso é tão afiado que te corta tipo foca Te deixo em pedaços de sushi Vai ter que fazer mais pra ficar aqui Raba, raba, baby, se molha, se rebola, na cartola Acende o beck e depois rola Você cola em mim sem cola, Gucci dentro da sacola Eu passo a minha cota, passo o resto quando sobra No caminho da sombra São vários querendo roubar minha vida e ninguém rouba Abençoado hoje, meu carro tem cinco rodas Sei que eu sou falho, mas no final isso me renova